Música Bem, estamos de volta com você hoje, querido amigo, irmão, irmã, falando sobre uma passagem de Isaías, tão forte, tão tremenda, uma passagem que fala de Deus, como ele criou seus filhos, amou, velou, cuidou, incutiu valores e por causa do pecado na vida deles, eles voltaram para trás, se distanciaram, se rebelaram, não queriam conhecer mais e pararam no conhecimento, pararam na busca e porque pararam no conhecimento, pararam no entendimento também, porque a gente não pode entender se a gente não conhece Deus. O conhecimento promove o entendimento. E aqui, Deus está falando algo muito honesto, ele fala, olha, do que serve todos esses sacrifícios se o coração de vocês não está em mim. Vocês trazem gado, trazem de tudo, mas o coração de vocês, vocês não trazem para mim. Vocês dão oferta, vocês barganham, vocês fazem troca a troca. E hoje, queridos, nós podemos colocar essa passagem para o dia de hoje. com igrejas e pastores e pessoas que fazem barganha com Deus. E fala para o crente, dá isso que Deus vai te dar aquilo. Isso é barganha. Deus não quer as tuas coisas, Deus quer teu coração. E quando ele tem o teu coração, ele vai ter tudo o que você possui. todas as tuas coisas serão dele. Mas que adianta você dar para Deus teu carro e você troca com Deus, olha, vou dar isso aqui, vou dar esse dinheiro, vou lá fazer esse sacrifício, se você não dá o mais importante que é o teu coração, a tua alma, o teu entendimento, o teu homem interior. É isso que Deus está falando aqui. Ele fala de uma maneira muito clara. Sabe como ele fala? Olha o que Deus fala. Que terminologia forte. Deus fala o seguinte, olha, vocês não me agradam. Sabe, isso não me agrada, esses sangue de novilhos, nem cordeiros, nem bodes. Não continuais a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Abomino. E também as festas de lua nova, os sábados, convocações na congregação. Estão falando, convoca lá, estão lá congregando e dando, fazendo barganha com Deus. Sabe o que Deus fala? Está aqui e é muito forte. Você está preparado para ouvir o que Deus fala? Daqueles que querem fazer troca, troca com Deus, mas não querem dar o coração para Deus? Deus fala o seguinte, para essa pessoa. Olha o que Deus fala. Eu não posso suportar essa iniquidade associada ao ajuntamento solene. Se ajuntam, mas tem raiva, tem ira, discórdia, inveja, ambição. Tem tanta coisa, menos devoção, louvor, amor, interesse em me conhecer. Se juntam para se conhecer, para falar, para rir. Uma das coisas que eu fico triste às vezes, quando vejo um grande congressamento de jovens, hoje na nossa igreja não. Eu falo isso de... Não é porque minha igreja não, mas os jovens são comprometidos. Eles vão para o congresso para ficar escutando a palavra. Mas tem lugares que eles se juntam para bater papo, para paquerar, para namorar, menos está ali ouvindo a palavra. Você acha que Deus se agrada com isso? Que intenção essa pessoa tem de estar na casa do Senhor? É para o quê? É um social? Para conhecer as pessoas? Para ver quem é interessante por lá? Deus está falando. É isso que vocês fazem. Vocês se juntam, mas o coração de vocês não está em mim, não. Eu abomino esse ajuntamento, porque vocês têm iniquidade. As vossas festas de lua novas, as vossas solenidades, as minhas almas aborrecem, já me são pesadas, às vezes eu estou cansado de sofrer. Deus está falando isso. Eu sofro, estou cansado, estou enjoado, não aguento mais. Deus está falando isso. Estou cansado de sofrer. Eu já estou por aqui, com o culto vazio, com pessoas que vêm para mim para barganhar. Está aqui, vou te dar minha casa, vou fazer isso aqui, agora me dá de volta. Mas não dão o seu coração. que é o mais importante para Deus. E Deus está falando, eu estou cansado. Não aguento mais esse tipo de culto. Isso não me agrada, não. Você está me deixando assim, já enjoado. Deus está falando, eu estou farto. Não suporto mais esse tipo de culto. Pelo que quando vocês estendem as mãos, escondo os olhos de vós. Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. tem contenda, tem briga, discórdia, maldades, pecado escondido. E Deus está falando, como é que pode fazer oração e querer estender mão? Deus fala, eu não estou ali não. se o teu coração não está em mim, não são as tuas coisas que eu vou querer. Essa é a palavra que Deus está falando. Se o teu coração, se tu não está disposto a entregar quem você é, a tua índole, o teu ser, a tua alma, o teu coração, o teu querer, a tua vontade nas minhas mãos, não são as tuas coisas que vão me agradar, não são elas que eu vou querer. E tem muitas pessoas hoje fazendo isso com Deus. Troca, troca. Deus, eu quero isso. Me dá aquilo, me dá não sei o que. Então aqui, vou te dar isso e tu me dá. Esse troca, troca. É isso que Deus está falando aqui. Que aborrece, que entristece o coração dele. Ele fala aqui bem claro. Pelo que quando você estende as mãos, não adianta. Mas aí Deus dá uma solução. Esse é o nosso Deus poderoso, amável, bom, justo e fiel. Porque mesmo sabendo que as pessoas querem o que Deus tem e não quem ele é, porque é assim que muitas pessoas agem. Elas querem tudo o que Deus tem. Dá a bênção. Mas eu não quero te conhecer muito não, Deus. Não quero me render muito a ti, não quero me submeter, não quero, sabe, abrir minha alma e tu ser o Senhor da minha vida. Não quero te conhecer não, mas eu quero tudo o que tu tens. Dá, dá, dá. Eu sei que hoje a palavra é forte, mas é a palavra do Senhor hoje. E muitas pessoas querem o que Deus tem, mas não querem o que Deus é. Mas mesmo assim, Deus é tão misericordioso, tão gracioso, tão cheio de amor, tão cheio de perdão, tão cheio de misericórdia, tão cheio de benevolência, tão cheio da graça, misericórdia, perdão. Sabe o que ele faz? Ele dá um escape, ele dá uma solução, ele fala no versículo 18, no versículo 16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Deus está falando, você cortar teu braço, tua perna, fazer penitência, carregar uma, não, só ceste de ser invejoso, de ser maldoso, de ser crítico, de ser hipócrita, de ser duro, de ser maldoso, de ser, sabe, impenitente. Deus fala, ceste de fazer o mal. Ceste de pecar. Deus está falando aqui no versículo 16, lavai, purificai, aprendei a fazer o bem. Sabe o mal? Ninguém precisa aprender. A criança quando é pequenininha, ela vai lá e ela esconde o objeto e fala, nunca vi, nem sei onde está. Alguém ensinou ela a mentir? Que pai e mãe vai ensinar a criança, vou te ensinar a mentir? Não precisa ensinar não. A criança já começa a mentir, ela já é esperta, ela já está dentro dela. A nossa índole não é boa, a nossa carne, por isso nós temos que entregar ela constantemente a Deus, ter transformado o nosso pensamento pela palavra dEle. Por isso Deus está falando, aprendei a fazer o bem, aprendei a perdoar, aprendei a amar, aprendei a aceitar, aprendei a agradar, aprendei a ser bondoso, aprendei a ser perdoador, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão e da viúva, daqueles que são mais fracos na sociedade, aqueles que são oprimidos, não adianta nada, você está na minha casa me adorando, se o teu irmão está passando fome, se o teu irmão está passando necessidade, é o que Deus está falando conosco. E Deus está falando aqui, claro, tem uma saída, desejai, aprendei a fazer o bem, mas para que você faça isso, tem que purificar teus pecados. E aí ele fala no versículo 18, vinde, vem para mim, pois, e arrazoemos, arrazoar, é, vamos discutir esse assunto, vamos conversar sobre isso juntos, é o que Deus está falando, está dando uma oportunidade, não está falando, eu vou impor em você, não, Deus está falando, venha para mim, vamos conversar. e ele está dizendo, venha, eu quero te dizer algo, e aí ele diz, que palavra forte, vinde, vamos conversar, diz o Senhor, porque ainda, que os teus pecados, porque Deus conhece teu coração e o meu, ele está dizendo, ainda que esse pecado, de me rejeitar, de não me seguir, de não amar, mesmo que eles sejam, como a escarlata, vermelhos, que te mancham, porque a escarlata mancha, e o teu pecado tem te denegrido, tem te manchado, e você pode estar sendo, tua vida toda manchada, pelas tuas atitudes pecaminosas, e Deus está falando, mesmo que você está todo manchado, por essas atitudes de pecados, eles se tornarão, brancos como a neve, ainda que sejam, vermelhos como o carmezim, escarlata e carmezim, são coisas bem vermelhas, bem, que mostram ali, que sujam, que mancham, Deus está falando, mesmo que seja assim a tua vida, ela vai ser branca como a neve, ela vai se tornar como a lã, sabe por quê? Porque aqui já está, já estava apontando para Cristo, Isaías, era um profeta messiânico, suas palavras já apontavam, ao Messias, a salvação, ao sangue que seria derramado, do Cordeiro de Deus, então ele está falando, queridos, vocês estão errados, distanciaram de mim, saíram do meu caminho, mas Deus sempre dá uma chance, no versículo 18, ele está falando, vem para mim, aprende a fazer o bem, arrependei, lavai-vos, purificai-vos, dos nossos erros, dos nossos pecados, porque mesmo que o vosso pecado, seja como o escarlato, o teu coração, esteja todo aí manchado, como o carmezim, vai se tornar branco como a neve, branco como aquela lãzinha, pura, santificado, perdoado, lavado, transformado, porque vocês vieram para mim, não para usufruir, me sugar, mas vieram porque vocês querem a minha presença, querem o meu perdão, querem o meu amor, isso faz toda a diferença, não pense que Deus não observa o nosso coração, ele sabe quem usa ele, ele sabe quem chega para ele, e não quer nem saber dele, só quer as bênçãos dele, e é muito triste ser usado, você gostaria que alguém chegasse perto de você, e fosse bondoso, amigo, legal, só porque queria um favor teu? você se consideraria, consideraria ser, sendo usado por aquela pessoa, e você acha que Deus gosta de ser usado? Deus está falando aqui, venha, conserta-te comigo, deixa eu lavar teu coração, purificar você, tirar tudo isso, e te fazer puro, mas isso vai acontecer, quando você me conhecer, quando você chegar perto de mim, quando você se arrepender, quando você estiver na minha casa, não com intenção de me usar, mas intenção de me conhecer, diz o Senhor, Deus quer ser conhecido por você, essa é a palavra dele hoje, Isaías capítulo 1, muito forte, muito tremendo, e eu te dou uma sugestão agora, que tal depois que acabar o programa, você é rapidinho, leia essa passagem, vem aqui do capítulo, do versículo 1 até o final, que é o versículo 31, mas nós falamos aqui sobre o convite da graça, sobre a redenção, sobre, como Deus fala, eu quero, sabe, se vocês quiserem, e me ouvirem, Deus fala, vocês vão comer o melhor dessa terra, se vocês me conhecerem, e não conhecerem, me entender, vocês vão ser recompensados com bênçãos, mas, Deus diz também, se vocês recusarem, e forem rebeldes, vocês vão ser devorados à espada, porque a boca do Senhor, o disse, vocês vão ser comidos, e devorados, por essa espada, se vocês não, obedecerem, então hoje, vamos voltar ao Senhor, hoje, é dia, de voltar, aquele, quem, ama você, que te ama, que fala para você, vem, vem para mim, vamos conversar, ele explana, explica, mesmo que você estiver todo sujo assim, não tem problema, eu te perdoo, eu, purifico você, eu te faço novo, limpo, porque eu quero um relacionamento com você, de amor, esse é o Deus, de amor, que hoje, está falando ao teu coração, amém, receba esta palavra, estude ela, esteja nela, e nós vamos agora, para o nosso, intervalo, nós vamos voltar daqui a pouco, orando com você, daqui a pouco mais. eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus, para mim.